DIC VIGARISTA E MANTLE PEGUEM POMBO, PEGUEM POMBO AGORA BRENTAM SE GUMB, AGARREM TAPITUPE, PEGUEM POMBO AGORA Dessa vez nós não podemos falhar, senão o general vai se exaggar Temos uma chance com essa nova invenção, posso até conseguir uma promoção Então PEGUEM POMBO, PEGUEM POMBO, PEGUEM POMBO, PEGUEM POMBO, PEGUEM POMBO, PEGUEM POMBO, PEGUEM POMBO PEGUEM POMBO AGORA Prendam, segurem, agarrem, cadurem, PEGUEM POMBO AGORA